Jai Jai Sokú Gijau Jai Jai Sokú Gijau Tu jane a, tu jane a, tu lhe vê a, tu chane a, tu lhe vê a Ah, tu que me apavera, me tu não grima Tu jaunei, tu louveia Tu jaunei, tu louveia Ah, tu que me apavera, me tu não grima Ah, tu que me apavera, me tu louveia Tu jaunei, tu louveia Tu jaunei, tu louveia Ah, tu que me apavera, me tu não grima Tu jaunei, tu louveia Tu jaunei, tu louveia Ah, tu que me apavera, me tu não grima Ah, tu que me apavera Ah, tu louveia Ah, tu que me apavera, me tu não grima Ah, tu que me apavera, me tu não grima Ah, tu que me apavera, me tu não grima Ah, tu que me apavera, me tu não grima Ah, tu que me apavera, me tu não grima Música Música Música